Salve Rapa, aqui é o Ferres, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Hoje nós vamos falar desse marco aí, do novo marco legal do saneamento básico, certo? Que acaba aí, que facilita a privatização das companhias de água e vai fazer um grande estrago, principalmente nas periferias de São Paulo, beleza? Seja bem-vindo ao canal, se inscreve aí, compartilha o vídeo. Meu pai trabalhou na Sabesp durante mais de 30 anos, tá ligado? Então, eu sei muito bem o que falo, porque eu vim dessa família que teve esse vínculo também com a companhia de saneamento básico, né? Hoje a gente sabe que as periferias, assim como as outras classes, acabam pagando também o esgoto, que muitas vezes é irônico. O cara tem um córrego na frente da casa dele e ele paga o serviço de esgoto. 50 reais de água, 50 reais de esgoto. 25 reais de água, 25 reais de esgoto, tá ligado? É sempre o dobro, né? É sempre a mesma faixa da tarifa, certo? E a gente teve uma matéria aí do Jornal Nacional que o Catraca Livre acabou destacando aí, fazendo uma matéria bem legal, tá ligado? Eu não sei quem é o repórter aqui. Ah, Maíra Campos. A Maíra Campos fez essa matéria que eu achei sensacional, que explica um pouco disso, né? Mas também está no Catraca Livre, então se você tiver interesse de ver a matéria, vai lá. E por que que gerou revolta essa matéria do Jornal Nacional sem pôr o outro lado, das pessoas que não querem a privatização, que não querem que a água seja transformada simplesmente em negócio, né? Aí está aqui. O projeto vai contra o interesse público do povo brasileiro, em particular das periferias urbanas e dos municípios mais pobres, tá ligado? Onde os sistemas de água e esgoto são deficitários. Além da entrega ao setor privado, significa aumento de preço e queda de qualidade. E aí eu queria abrir um parênteses aqui para debater isso com vocês. Dentro das favelas existe muito problema hoje com serviços de luz. Por quê? Se transformou para empresas particulares, tá ligado? Então você pega uma casa, quem ele tem uma casa dentro da periferia, e aí deixa de pagar uma ou duas contas, os caras vão lá cortar, como sempre foi, beleza. Aí o morador, ele é induzido a pagar aquela diferença, ele é induzido a pagar a taxa de corte, quando ele tem a taxa de corte, e a taxa de ligamento também. Então assim, a Sabesp, que gerencia o órgão de água, ela também não é fácil de negociar. Mas é bem diferente da OES Eletropaulo, é bem diferente. Quem sabe aí o que eu estou falando, os problemas que enfrenta com a Eletropaulo, com a antiga Eletropaulo EOS, sabe o que eu estou dizendo. Ou se você tem um servidor de luz particular, sabe o que eu estou dizendo. Tá ligado? Que é totalmente burocrático para você poder transformar, mudar uma casa, você tem que levar até a escritura da casa já, registro do cartório de imóveis. Quando eles vão dentro de uma favela, e aí vamos falar a verdade, para cadastrar uma conta de água e luz numa casa, vamos supor ali, o seu pai construiu uma casa do lado para você abrir um outro número, eles vão lá com um RG, uma xerox de RG, você vai lá e abre um cadastro de água e de luz, certo? Principalmente de luz. De luz, com um RG você abre. Para poder fechar esse cadastro, você tem que provar que as contas não estão atrasadas, e mesmo assim, qualquer favela que você tiver, que tiver esse serviço, você tem que levar até o IPTU. Aí eu te pergunto, como você vai ter IPTU numa casa de favela? Como você vai ter um registro de imóveis numa casa de favela? Que é o que eles exigem quando você vai cortar essa luz. Entendeu? Então, para ligar, para poder gerar o serviço, para poder eles ganharem mais um, alguém para eles poderem vender o serviço, não vou dizer explorar, porque vender o serviço, embora seja caro, né? Tem outra coisa também, quando a companhia foi privatizada, automaticamente as tarifas começaram a aumentar, mudou até o jeito de olhar a tarifa. Então, quem está nas favelas hoje sabe o que eu estou dizendo, quem está nas periferias ou quem tem algum parente na periferia sabe o que eu estou dizendo. Você pagava um tanto de luz, vamos supor, se você recebeu um salário mínimo de R$600, você pagava R$30 de luz, hoje você recebe R$1.000 e paga R$130 de luz. Então, está todo mundo ferrado com esse tipo de serviço dentro das quebradas, ficou exorbitante a taxa. Por isso que fala desse interesse aqui também, né? Nos diversos casos que ocorreram no mundo, isso não deu certo. Atualmente, há o subsídio cruzado, onde regiões mais lucrativas financiam saneamento de áreas menos lucrativas, que é nessa coisa de o cara poder pagar numa área mais privilegiada de São Paulo para a área menos privilegiada pagar menos. As empresas privadas não vão assumir essa função social, não vão. E os senadores querem que se foda. Quem aprovou essa lei quer que você se foda, que você não consiga pagar a sua luz, tá ligado? Quer vender para as empresas privadas mesmo para poder, né, morder a famosa comissão. Essa é a verdade, tá ligado? Além disso, uma empresa privada pode comprar uma empresa pública de saneamento, receber os contratos de fornecimento e se desfazer dos municípios onde há déficit. Olha só, porque é uma empresa. Então, ela vai ver a questão do lucro, tá ligado? E aí, a matéria finalmente fala que um grupo de 12 entidades, entre elas a Associação Brasileira de Municípios, a ABM, a Frente Nacional de Prefeitos e a Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento, divulgaram nota contra a privatização da água no Brasil, tá ligado? É inadmissível e inconstitucional a mutilação dos princípios da cooperação interfedera... Porque os caras escrevem difícil demais, tomar no cu palavra de boy da porra... Da gestão associada entre outros públicos. Desculpa, Maíra, mas essas palavras aqui estão foda. Não foi você que falou, né? Na verdade, você fez a matéria, mas aqui quem está falando é a nota dos órgãos. Cara, eu não consigo nem ler a porra da nota. É inadmissível e inconstitucional a mutilação dos princípios da cooperação interfederativa de gestão associada entre outros públicos. Eles estão falando pra quem isso aqui, mano? Bom, privatizar serviço essencial não deu certo em lugar algum do mundo e não dará no Brasil, tá ligado? Então, assim, a gente tem especificidades... Hoje eu estou fodido, né, mano? O que está acontecendo na minha cabeça? Que, na verdade, eu estava querendo falar sobre os gafanhotos, tá ligado? E aí, veio essa coisa da água, eu falei, puta, eu preciso abandir a água. Mas eu estou com a coisa dos gafanhotos na cabeça, a porra do bagulho bíblico. Todo mundo é bíblico, o bagulho é bíblico. Já veio Satanás na Terra, né? O sete cabeças do Apocalipse lá já estão aqui, né, mano? Que é os ministros do dito coisa aí. Mas agora vem nuvem de gafanhotos, é foda, mano. Mas esse negócio da água, rapa, eu queria comentar principalmente, né? Voltando aqui ao assunto sério da questão. Eu queria comentar porque, assim, quem mora dentro de favela já sofre um desuso muito grande, né? Um serviço muito grande do país que não trata essas pessoas dignamente. Eu morei 40 anos dentro da quebrada, eu sei que eu estou falando bem, tá ligado? E a gente ainda ficava sem água muitas vezes, assim como fica sem luz também, tá ligado? Assim como as luzes são cortadas muitas vezes também, sem explicação, sem nada. Se dentro de uma área particular aí, uma luz para ser religada demora duas horas, dentro de uma favela demora 12, às vezes dias, né? Água também é a mesma coisa. Então, agora ainda vem isso, né? Vem esse desserviço de querer privatizar as coisas para poder a gente ficar à mercê das empresas, né? À mercê das empresas. O atendimento das empresas não supera de forma nenhuma o atendimento que a gente já tem, mesmo com toda a deficiência que existe na Sabesp, nas empresas aí que são comandadas pelo governo, mas tem essa função social, tem essa função humana que com certeza as empresas privadas não vão querer entender, né? Como a gente já sabe bem na questão do telefone aí, quem tinha telefone fixo sabe disso, que quando privatizou o telefone, que o negócio foi que foi lindo, aí ninguém mais podia pagar as contas. E aí virou um serviço você ter o telefone e você pagava taxas e taxas, como é as taxas de religamento e desligamento hoje na companhia elétrica, tá ligado? Então vamos ficar atento a isso aí, vamos fazer uma pressão para que isso não seja aprovado, já que uma parte foi aprovada, né, mano? Esse novo marco legal aí de saneamento básico, ele foi aprovado, ele facilita a privatização e a gente tem que correr contra isso e correr contra o Jornal Nacional também, que fez a matéria totalmente tendenciosa, assim como as outras emissoras e mídias que fizerem essa matéria tendenciosa. Tá bom, rapaz? Espero ter dado aqui meus dois vinténs de palpite para vocês, de opinião, né? Se inscreve no canal, nós estamos chegando aí daqui a pouco a 50 mil manos, manas e monas. Então também felizão, e é um canal de opinião, de cultura, e vocês são sempre convidados a participar e a darem a sua opinião aí embaixo. Beleza, rapaz? Vamos lutar pelos nossos direitos e não deixar os caras saquearem do jeito que eles sabem muito bem. Essa quadrilha aí que começou na rachadinha e vai terminar privatizando as nossas coisas. Tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho